Eu vou perguntar para o Hernando, então, tiveram dois jogadores que publicamente eles assumiram que desejam permanecer no confiança, o Adalberto e o Rafael Santos. Então eu queria saber como é que está a negociação com esses dois nomes aí, se você puder adiantar alguma coisa para a torcida, ficar mais esperançosa. Estamos conversando, conversando. Rafael tem muitas propostas, né? O final do campeonato dele fez muitas defesas, né? Nos ajudou bastante, está sendo cogitado por muitas equipes aí. E o Adalberto foi assim. Pronto, o Adalberto foi o Coringa que às vezes você traz para um jogo e dá certo. Porque quando contratou o Adalberto, meu Deus do céu, quando eu contratou o Adalberto e contratamos o Luizinho, caceta, foi pesado. Não é verdade? Torcedor, já estão na Série C, muita gente da Crônica dizendo, não é treinador para a Série B. Quando a gente resolvemos trazer o Luizinho, nós apostamos porque a gente já conhecia e o Confessor naquele momento precisava de trabalho, não era de glamour, não. Então, clamou, veio e não resolveu. Então, precisava de trabalho. A gente sabia como ele trabalha. Inclusive, eu disse aos atletas, está vindo um treinador aí hoje que vai trabalhar. E esse nosso time aí, quem assistiu alguns jogos aí, estava igual a 50 anos. Intensidade, zero. E eu cobrava isso direto. Direto. E quando a gente fechou com o Luizinho, eu encostei logo e disse a ele, a intensidade aqui é zero. Aqui é time de velho, parece time de cinquentão. Foi assim? E ele foi trabalhar, deu azar, o campeonato é muito competitivo. Aqueles dois jogos, nós perdemos um jogo para o Goiás, ele pegou a volta dele. Em menos de 72 horas, ele enfrentou o Goiás e o CRB. Um gol estranho. E aí subiu e o CRB ficou quase. Exatamente. E nós perdemos para o CRB, vocês viram o primeiro gol, como foi que aconteceu. Eu lembro. Perdemos para o Goiás, vocês viram também como foi que aconteceu o gol, não é verdade? E com toda essa dificuldade toda que nós passamos, a gente precisava de competitividade dentro do elenco. E graças a Deus, veio Adalberto, eu digo sempre a ele, dentro da gente conversa bastante, que aqui, graças a Deus, o relacionamento aqui é bom demais com todo mundo. Então a gente conversava muito. Chegou Adalberto, até Mirlen melhorou. Não foi assim? Melhorou o sistema defensivo. Defensivo tudo. João Paulo, eu me lembro aqui que João Paulo queria um dispensado, era assim, que lateral é esse? João Paulo cresceu. Então quer dizer, você veja só, um cara só. Adalberto, eu achei que ele trouxe um jogador do 15, parado, velho, 33 anos o cara é velho, imagina, eu já estou aposentado. Aí Adalberto foi um cara que, que deu a sustentação. Lógico que, os outros ajudaram também, porque as coisas, e o trabalho também, a comissão que chegou, o próprio treinador de boleiro, Rafael, cresceu muito com a intensidade, não é querendo dizer que a aranha não era bom, mas é mudanças, mudanças ela melhora, pioras e melhora, não é verdade? Então assim, ganhou-se tudo isso aí. Então a gente tem que continuar apostando, arriscando, lógico que a gente, você vê a nossa, eu disse que não repetiria mais em 2002, e você não quer saber o que a gente enjoa esses caras, porque eles estão todos escutando, mas esse aqui mesmo, agora ele está com sete nomes aí, eu já dei, já fui dentro, agora vou de novo. Entendeu? A renovação de Luizinho, a permanência de Luizinho, também melhorou bastante, deu uma credibilidade em termos de alguns atletas, que estavam aí mortos, como se diz, então assim, a gente está apostando, eu acho que aos pouquinhos vai, vamos ver, não podemos esperar muito, porque você veja como é, nós terminamos o campeonato, domingo, hoje é quarta-feira, nós estamos aqui já pensando, em renovação. Muitos atletas aí, Rafael mesmo, mora no interior de São Paulo, não pega nem telefone, celular não pega lá. Ele disse, me esqueça dez dias, foi o que ele disse. Aí os caras, aí Luizinho, capa 220, aí capa 220, aí fica, Rafael, está todo mundo falando, todo mundo está falando que vai contratar Luizinho, Rafael, é assim, você vai cozinhando um atleta, e tem atletas que ficam, ele sabe que fica, mas fica naquela, eu quero descansar, aí Rafael chegou hoje, chegou ontem em São Paulo, aí já mandou logo uma mensagem, me esqueça dez dias, de estar qualquer situação, que eu tomar, eu vou lhe comunicar. Beleza, aí Luizinho, não podemos perder Rafael, não podemos perder não sei quem, não podemos, os caras são assim, e o Willian mora aqui, diga aí, aí Luizinho, aí Luizinho, faz o seguinte, você hoje, depressão lá, que já dei demais, entendeu? Então assim, para você ver como é a situação, mas a gente, a gente, todo mundo queria tirar, Rafael, chegou na situação, não, se você for olhar isso aqui, meu Deus, você não faz nada, aí o cara hoje botou, Renov, menos Rafael, e o atleta ser humano, e vê isso aqui, se Rafael, e você pode olhar, o tratamento de Rafael, com a massa torcedora, sempre foi respeitosa, enquanto bate nele, nas entrevistas, você vê ele, não, confiança é um time que eu respeito, tudo, e você não quer saber, como esses caras são, aconteceu tudo isso aí, de errado, mas assim, os caras respeitaram, caiu, quem cai é fogo, não tem jeito, mas eles, Luizinho tirou o máximo, desses caras aí, desde o dia que chegou aqui, e aí,